Sandy surge aos beijos em vídeo após fim do casamento com Lucas Lima e o web fica confusa. Que estranho. Entenda! Sandy agitou a internet pela segunda vez nesta terça-feira, 20, após ter seu nome envolvido por fãs, depois que Lucas Lima revelou já ter sido traído, é que a filha de Chororó surgiu beijando Fábio Porchat. Veja abaixo. Calma. Trata-se apenas de uma cena do filme Evidências do Amor. Baseado na música Evidências, um dos maiores sucessos da carreira de Chitãozinho e Chororó e de autoria de José Augusto e Paulo Sérgio Vale. O lançamento do filme está previsto para 11 de abril, data de nascimento de Júnior Lima, irmão de Sandy, e traz a cantora e o apresentador como os protagonistas, Laura e Marco. Eles se conhecem em um karaokê, onde cantam, evidentemente, Evidências. O trocadilho foi impossível. E logo engatam um namoro até o casamento. Pedro Antônio Paz é quem assina o roteiro e dirige o filme protagonizado por Sandy, ex-mulher de Lucas, com quem mantém ótima relação após o fim do casamento de 15 anos em setembro de 2023. Beijo de Sandy faz o Hebe reagir. Que estranho ver. Logo que o trailer foi divulgado no Instagram, os fãs da cantora reagiram ao novo par romântico da artista no cinema. — Que estranho ver a Sandy beijando ele — escreveu um — — Também não entendi — completou uma segunda. — Que beijo estranho — concordou um terceiro. — Não consigo ver essas cenas — se entristeceu uma quarta. E teve quem lembrasse a novela Estrela Guia 2001, não mais estranho do que ela beijando o Guilherme Fontes na novela. Ele era padrinho dela. Essa novela traumatizou uma geração. Disparou o internauta, citando o ator que pode ser visto atualmente na nova reprise de Mulheres de Areia, 1993. Outros seguidores de Sandy deixaram a questão do beijo de lado e se mostraram ansiosos pelo lançamento de Evidências. O elenco reúne ainda uma finalista do The Masked Singer Brasil 2024. Saiba aqui quem venceu e quem é o famoso campeão. E Fernanda Paz Leme. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Beckerral e até mais.